Boa tarde a todos. Neste momento, faremos a confirmação do coro. Ademir José Honorato. Presente, presidente. Vereador Aldinei João Cotelec. Presente, senhor presidente. Vereador Antônio Manuel. Presente, senhor presidente. Vereador Arleu da Silveira. Presente. Vereadora Camila do Nascimento. Presente. Vereador Dailton Feuser. Presente. Vereador Edson Luiz do Nascimento. Presente, senhor presidente. Vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Vereadora Giovana Benedetti Zanetti. A Giovana está presente, está com problema de microfone dela, tá? Vereador Jair Alexandre. Shalom, presidente. Vereador José Paulo Ferraresi. Presente. Vereador Júlio Camilo. Estou presente, estou presente. Vereador Júlio César Colombo. Presente. Vereador Moacir da Júri. Presente. Vereador Salésio Lima. Presente, senhor presidente. Vereador Valmir de Agostinho. Presente. Vereador Zairo Casagrande. Presente. Está bom assim, pessoal? Mais devagar, né? Melhor, né? Ou posso ser mais rápido? O que vocês acham? Estou ouvindo, presidente. Está bom, então. Melhor assim? Senhor presidente. Oi. Só para saber se vocês estão me ouvindo. Estão de ordem. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Certinho. Beleza. Havendo, portanto, coro regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos neste dia 8 de abril do ano ocorrente os trabalhos da segunda sessão extraordinária pelo método de liberação remota da quarta sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao senhor, secretário, que faça a leitura da Bíblia. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao senhor, tu és o meu senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Veto total ao PLC, PL 04-2019. PL S 20 e 21-2020 de autoria da mesa diretora. É isso, senhor presidente. Ok. Solicito novamente a confirmação do coro. Vereador Ademir José Honorato. Presente, senhor presidente. Vereador Aldinei João Cotelec. Presente, senhor presidente. Vereador Antônio Manuel. Presente, senhor presidente. Vereador Arleu da Silveira. Presente. Vereadora Camila do Nascimento. Presente. Vereador Dailton Feuzer. Presente. Vereador Edson Luiz do Nascimento. Presente, senhor presidente. Vereadora Joana Benedetti. Presente. Vereador Jair Augusto Alexandre. Shalom, presidente. Vereador José Paulo Ferraresi. Presente, presidente. Vereador Júlio Camisqui. Presente, senhor presidente. Vereador Júlio César Colombo. Presente, senhor. Vereador Moacir Dajori. Presente. Vereador Salésio Lima. Presente. Vereador Valmir Dagutin. Presente. Vereador Zairo Casagrande. Presente. Em única discussão e votação o projeto de lei do legislativo PL 20 barra 2020 de autoria da mesa diretora que acrescenta parágrafo único ao artigo primeiro e segundo da lei número 6.750 barra 2016 de 8 de julho de 2016 que dispõe sobre os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal da 18ª Legislatura durante o quadriênio 2017 barra 2020 e das outras providências. dispensados os pareceres das comissões permanentes conforme inciso segundo do artigo 4º da resolução número 06 barra 2020. O PL número 20 barra 2020 está em discussão. Vou discutir o projeto, vereadores. Pois bem, só querendo deixar bem claro que quando se fala na redução de 10%, deixar bem claro também que nós já tivemos uma redução do IPC onde somando o ano os anos correspondentes teria mais 10%. Então, e esse 10% dessas reduções que nós temos que nós já fizemos e vamos também abrir mão dessas de 4.48 mais ou menos que será neste ano então tem uma totalidade então de 20%. Sendo que no final desse decreto nós só vamos ter mais 10% do acréscimo novamente no salário do vereador. Aqueles 10% que nós já abrimos mão nós não teremos mais. Então, só deixar bem claro para a sociedade também do gesto da Câmara de Vereadores então do 20% seria então 30% do presidente mais 20% de cada vereador e de outras ações que nós vamos tomar é claro em relação a de diminuir gastos aqui na Câmara de Vereadores. Então, só para deixar essa explicação para os nobres vereadores. O projeto continua em discussão. Presidente. Com a palavra o vereador Júlio Colombo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Só complementando a sua informação além dos 10% dessa legislatura da 18ª na de 2016 no final do ano também não foi incorporada uma correção de 11% ou seja que jamais será recuperada. Então, só só corrigindo que de 2016 até hoje na realidade somando-se chegamos a um número de redução de 31% do projeto, ok? Ok. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto está em votação. pela ordem o vereador a favor ou contra vereador Ademir Honorato. Favorável, senhor presidente. Vereador José Potelec. João Potelec, desculpa. Aldinei João Potelec. Favorável, presidente. Vereador Antônio Manuel. Favorável, senhor presidente. Vereador Arleu da Silveira. Favorável, presidente. Presidente, o senhor está com o telefone de diário, presidente. Então, desligaram o meu microfone aqui. Vereadora Camila do Nascimento. A favor, senhor presidente. Vereador Dailton Felser. A favor, senhor presidente. vereador Edson Luiz do Nascimento. Favorável, senhor presidente. Vereadora Giovana Benedetti. Favorável, presidente. Vereador Jair Augusto Alexandre. A favor, senhor presidente. Vereador José Paulo Ferrarese. A favor, senhor presidente. Vereador Júlio Camisqui. A favor, presidente. Vereador Júlio Colombo. Favorável, senhor presidente. Vereador Moacir da Júri. Vereador Moacir da Júri. A favor, senhor presidente. Vereador Zair Casagrande. A favor, senhor presidente. Eu tenho declaração de voto, ok? Declaração cedida ao vereador Zair Casagrande. Senhor presidente, qualquer corte dos gastos da Câmara é sempre bem-vindo, né? E sempre terá meu voto. Todavia, eu sou favorável à realização de cortes amplos de despesas e à redução do repasse orçamentário ao legislativo, que nós chamamos de Duodésio. Eu não defendo isso somente hoje, em meio à crise, pois eu implementei isoladamente em meu gabinete, desde o primeiro dia do mandato, os cortes que foram sugeridos pelo Observatório Social. Não recebi nenhum apoio, lutei sozinho pela aproximação da Casa Legislativa com o anseio da sociedade. Nunca fui ouvido. Cortei assessoria, celular, laptop, gerando no mandato uma economia estimada de R$ 400 mil ao legislativo. Hoje, quando o problema é grave e vidas estão se perdendo, para não dar contornos de oportunismo, senhor presidente, neste momento tão grave, eu abro mão de fazer essa discussão, votarei a favor do projeto apresentado nesta data pela mesa, muito embora eu considere a proposta muito tímida, senhor presidente. Esta é minha declaração de voto. Ok. O projeto foi aprovado por unanimidade. Vamos lá. Em única discussão e votação, está bom assim eu falando nesse tom, está bom para vocês? Certo? Está ótimo. Em única discussão e votação, o projeto de lei do legislativo número PL 21 barra 2020 de autoria da mesa diretora que altera o dispositivo da lei número 6.751 barra 2016 de 8 de julho de 2016 que dispõe sob o subsídio do prefeito municipal, vice-prefeito e secretários municipais durante o quadriênio 2017 e 2020 e das outras providências dispensados os pareceres das comissões permanentes conforme inciso segundo do artigo quarto da resolução 06 barra 2020 o PL número 21 barra 2020 está em discussão eu quero discutir senhor presidente com a palavra o vereador Zairo Casagrande vossa excelência dispõe de 10 minutos eu vou ser breve presidente porque eu entendo que essa proposta ela ela vem muito muito diminuta muito pequena eu acho importante o poder executivo traçar um plano de ajustes semelhante ao que foi feito em 2017 senhor presidente onde a prefeitura estabeleceu cortes lineares um verdadeiro plano de guerra então era isso que nós estávamos esperando do executivo que estancasse todos os contratos não é o que nós estamos vendo no diário oficial que estancasse novos financiamentos e contratações porque a gente não tem uma visão de médio prazo a gente não sabe sinceramente as consequências de toda essa catástrofe então votarei favorável não tem problema qualquer tipo de corte eu acredito que está faltando aí também mexer com os comissionados e uma série de ajustes que o executivo conhece que ele de certa maneira entende mas que não que esse PL não contempla essa é a discussão que eu gostaria de fazer muito obrigado o projeto continua em discussão não havendo mais quem queira discutir uma palavra o vereador Arleu da Silveira vossa excelência dispõe de 10 minutos só para colaborar com o vereador Zair todos os contratos da prefeitura municipal de Cristina estão sendo revisados por uma equipe pela equipe econômica juntamente com o prefeito e o Cláudio Salvário e o vice Ricardo Fábio o projeto continua em discussão não havendo quem queira discutir o projeto está em votação pela ordem o vereador Ademir José Honorato favorável seu presidente vereador Aldinei João Potelac favorável presidente vereador Antônio Manuel favorável senhor presidente vereador Arleu da Silveira favorável presidente vereadora Camila do Nascimento a favor senhor presidente vereador Dailton Feuze a favor senhor presidente vereador Edson Luiz do Nascimento favorável senhor presidente vereador Giovanna Benedetti favorável presidente vereador Jair Augusto Alexandre a favor presidente vereador José Paulo Ferrares a favor senhor presidente vereador Júlio Camisqui favorável senhor presidente vereador Júlio Colombo favorável senhor presidente vereador Moacir da Júri a favor senhor presidente vereador Salésio Lima a favor senhor presidente vereador Valmir da Agostin favorável senhor presidente vereador Zairo Casagrande favorável senhor presidente o projeto foi aprovado por unanimidade antes de encerrar a sessão vereadores eu gostaria que os senhores permanecessem depois para nós fazermos uma reunião interna ok terminada a hora do dia não havendo mais nada a tratar encerramos trabalhos da presente sessão boa tarde a todos a todos Sessão e t Amém.